Cristóvão Teu jeito me deixa louca Deixas com água na boca Tu não nasces, tu devoras Como tanto esperei por essa hora Me agarrar, me levar no canto Eu sei que também és meu banco Meu macho, meu baby, meu brotô Eu quero gemer mais um pouco Tua, quero ser toda tua Tu me levas na lua Deixas-me a uma lua Chega de se mentir Já somos crescidos pra se iludir É caso o barulho, vamos assumir Não deixe, veja só nos impedir Baby, me aperta Me aperta, me aperta Teu jeito me desperta Desperta, desperta Se tu quiser sou a tua presa 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 Sou tua, tua, tua Minha garra me leva no cantor Eu sei que também és meu panko Meu machu, meu baby, meu brotor Eu quero gemer mais um pouco Tua, quero ser toda tua Tu me levas na lua Deixas-me ao anua Chega de se mentir Já somos crescidos pra se iludir É caso o barulho, vamos assumir Não deixe invejações nos impedir É caso o barulho, vamos assumir Não deixe invejações nos impedir Baby, me aperta, me aperta, me aperta Teu jeito me desperta, desperta, desperta Se tu quiser sou tua presa Se tu quiser sou tua presa Baby, me aperta, me aperta, me aperta Teu jeito me desperta, desperta, desperta Se tu quiser sou a tua presa Sou a tua presa Se tu quiser sou a tua presa Sou a tua presa Eu sou a minha desprodutora